opa pessoal como é que vocês estão tudo bem olha é o seguinte vou passar aqui o voltímetro na bateria no carro para verificar se está tudo em ordem está carregando bem para vocês que talvez estão chegando agora muito prazer me chamo claudinei lucena tá e já vai lá embaixo já deu um like então vamos lá vou passar o voltímetro aqui para saber se está carregando direito então vamos girar aqui vamos deixar no 20 volts tá bom vamos colocar o negativo aqui na bateria vou deixar aqui ok e o positivo é o voltímetro ele é novo tá os pios ainda estão meio primeira vez que eu estou usando vamos lá só para que vocês vejam então vamos lá coloquei aqui olha vou fixar ele aqui tentar deixar ele fixa aqui será que chega mas não vai ficar não não tá fixo não ele tá variado então vamos lá coloquei direito lá e aí vou mostrar aqui para vocês então essa é a amperagem correta para se carregar 13.8 13.9 acima dos 13 volts significa que está carregando e carregando bem tá isso porque a bateria por si só ela já gera 12 volts a 12 12 e meio tá e agora com o alternador ligado com o carro ligado ela tem que chegar nessa voltagem então está carregando super bem tá uma variaçãozinha leve isso é natural vamos ver agora a saída do alternador vamos olhar para ver como que o alternador está se comportando lembrando que este alternador que eu coloquei aqui aqui está o negativo então deixa eu pôr o positivo aqui ó fixei aqui e vamos colocar aqui vamos ver aqui o negativo deixa eu tirar daqui de cima o cabo ele não está muito bem preso aqui pronto parece que ficou bem e agora vamos ligar aqui nesse negativo olha aí 13.9 está tendo uma pequena variação de 10 0,10 volts isso aí é normal uma variaçãozinha pequena quanto menos perda tiver melhor então 13.9 olha aí 91 92 correto vamos verificar lá novamente vamos lá é interessante fazer isso aqui tá vamos deixa eu cortar primeiro aqui esse aqui foi a pergunta ó olha aí perdendo viu e esse é muito bom vocês conferirem é eu fiz o seguinte Eu dou uma olhada aqui nos aterramentos do carro Está vendo ali embaixo? É importante olhar o aterramento do carro Tem outro ali Olha lá, está vendo? Ele parafusa ali O aterramento do carro Isso aí contribui muito para o bom funcionamento do veículo Tem um outro aterramento Quer ver ali Tem um outro aterramento ali Eu apertei tudinho E esse daqui que é do alternador É muito importante verificar O aterramento Nesse medida Uma outra coisa que eu não me vi Deixa eu verificar aqui Diretamente lá na saída do alternador Sem o aterramento Então nós temos um aqui Certo? Aqui Outra coisa que eu não me vi É esse aqui Será que eu consigo medir? Vamos lá Vamos pintar Coloquei um Coloquei o outro Para ele Vamos ver se ele faz a leitura Ele não vai fazer essa leitura aqui não Não consigo colocar direito Bom, mas está bom Que ela ali é da lâmpada E é isso aí galera Eu passei aí Daqui a pouco eu vou ver se eu faço o scanner Que eu consegui também E aí É importante ter um materialzinho desse Que às vezes você está em dúvida Se o seu carro está carregando O alternador está funcionando Lembrando que esse alternador aqui Ele é de Fiat É do Fiorino E aí o meu deu problema E eu estava lá no Pará Atualmente estou aqui em São Paulo E aí eu fiz a substituição Precisei tirar o esticador E deu tudo certo Coube direitinho E está carregando o Super B É a primeira vez que eu faço o teste Tá bom? É isso aí pessoal Vai lá embaixo Deu like Se inscreva no canal Abraços E até o próximo vídeo E aí